Olá pessoal, aqui com todos para mais um vídeo, esse vídeo aqui é muito importante, eu peço a você que preste muita atenção nesse vídeo, muita atenção mesmo, até mesmo você que ainda está como pastor, você que ainda está como pastor, esse vídeo eu peguei lá no canal do Davi Vieira, é um vídeo que foi passado para ele, vazou esse vídeo, esse vídeo foi vazado do Bispo Randall, ele está falando de manobras jurídicas para que você pastor, produza prova contra você mesmo, você foi proibido de ter uma família, você é proibido de ter um filho, você mulher que é esposa de pastor, você é proibida de conceber, dar a luz a um filho, Deus falou, multiplique-se, só que o Macedo não quer que você seja feliz, sabe por quê? Porque as duas filhas são estéreis, as duas filhas são estéreis e ele não quer que vocês sejam felizes, então vocês largam tudo, vocês abandonam a família, abandonam todos para viver a vida que o Macedo quer, eu me lembro muito bem que há uns três ou quatro anos atrás eu fui testemunha de um ex-pastor lá em Araranguá, esse ex-pastor ele tinha 22 anos mais ou menos, eu conheci, não lembro mais ou menos, eu sei que ele com 20 anos, quando ele foi casar, ele foi obrigado a fazer vasectomia, obrigado, porque senão não casava, hoje os solteiros já são obrigados a fazer vasectomia, isso que ele disse foi um pastor de dentro da instituição, foi um pastor de dentro da instituição, então eu quero que você preste muita atenção nesse vídeo que eu vou colocar aqui agora, eu lembro vocês que eu peguei lá do canal do Davi Vieira, se inscrevam no canal do Davi Vieira, inclusive nesse domingo agora que vem o Davi estará ao vivo às 18 horas com um ex-regional com a sua esposa que eles assinaram o termo para fazer a então eu quero que você preste muita atenção, o Davi vai estar com esse casal e também com alguns especialistas na área jurídica para ver se isso tem respaldo juridicamente ou não, então preste muita atenção nesse vídeo que eu vou rodar agora e não se esqueça, domingo 18 horas lá no canal do Davi Vieira vai estar ele mais um casal falando a respeito e mais advogados falando também a respeito disso você, você pastor, você deu a sua vida, você entregou a sua vida, você largou tudo para depois você ser obrigado a assinar um termo, um termo dizendo assim, eu fulano de tal fiz porque eu quis ou porque, quer dizer, inventa uma história como se você não tivesse sido obrigado como se você quisesse realmente fazer a veja esse vídeo, assista, assista, preste atenção e se você puder compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder vamos lá foi requerido pelo jurídico da nossa igreja confins, isso é o importante para os negros e para nós também e de próprio cunho de próprio cunho você marido você vai escrever eu, aí vai botar o seu nome e a minha esposa, o nome dela é, passamos pela operação né, ou eu passei pela operação do vaso aí você vai falar o argumento o que moveu você por exemplo as minhas filhas casaram com pastores e elas me procuraram quando elas eram adolescentes ainda e disseram para mim eu não falei nada elas me disseram pai não é problema o senhor o senhor eu sei que tem o sonho que a gente casa com pastores nós também temos esses sonhos sendo a vontade de Deus assim será mas pai nós queremos falar com o senhor as duas vieram começar comigo lá nós já falamos a condição é que os nossos maridos aceitam fazer a cirurgia porque nós não queremos ter filho nós sabemos o que nós passamos você sabe que quem fez o bote o sacrifício foi o pastor e a esposa eles fizeram o bote aí você tem filho no meu caso foi isso que me deu a cabeça as minhas filhas não fizeram esse bote e elas foram levadas para o altar sem um óculos eu fiz espontaneamente elas não elas foram obrigadas a ir para o altar para o sacrifício isso é crueldade mas eu não sabia a igreja não tinha essa visão então elas falaram para mim nós não vamos aceitar casar com um pastor que não aceite a ideia da operação e assim então você vai colocar aí um argumento um argumento inteligente eu fiz essa cirurgia por conta de aí coloca o argumento tá terminou assina sua esposa assina coloca o seu RG ou CPF tá bom CPF da esposa marcamos o leão hoje aqui amém alguma dúvida tá coloca a dada coloca a dada por favor coloca a dada Rio de Janeiro Maldir tá é outro casal é outro casal eu marido e a minha esposa quem quiser vir aqui voltar pode vir então o que nós podemos ver é o seguinte manobras jurídicas pra você pastor quando sair da instituição você não poder você não pode botar igreja na justiça porque você quis você é fez por livre espontânea vontade tá no papel assinado pelo fulano e o bispo que tá aí falando ele ainda conta uma história uma historinha pra boi dormir das filhas dele né achando que é algo espiritual tudo isso que tem acontecido na vida dos pastores privando o pastor de ter um filho privando a mulher de conceber um filho dar luz a um filho que é o sonho de toda mulher agora o Macedo não quer isso o Macedo quer que você seja seja triste que você seja uma pessoa escrava que você seja igual as filhas tristes porque elas não podem ter filho então como elas não podem ter filho vocês que estão ali vocês não podem ser felizes também então agora os advogados da instituição o jurídico o bispo fala aí o jurídico da instituição o jurídico vai estar orientando a fazer essas manobras aí pra quando vocês saírem vocês não poderem botar a instituição na justiça então preste muita atenção nas provas que vocês estão produzindo e produzindo contra vocês mesmo pastores e esposas pastores e esposas e diga de passagem quando esse rapaz que eu fui lá ser testemunha dele esse rapaz falou olha eu fui lá parecia um açougue parecia um lugar onde era um lugar aonde era escondido era uma clínica clandestina aonde eu fui fazer os pastores chegavam lá sentavam ia de 20 30 pastores iam lá sentavam e o médico fazia e ia embora e deu pra você ver como eles não estão nem a ir pra vida dos pastores não estão nem a ir pra felicidade dos pastores a felicidade das esposas preste atenção neste domingo dia 8 de fevereiro o Davi Vieira vai estar lá no canal dele às 18 horas ao vivo com um casal que fez que assinou e também pessoas especialistas que entendem sobre o assunto Davi Vieira neste domingo às 18 horas se você gostou desse vídeo compartilhe envie para o máximo de pessoas que você puder e também se inscreva no canal dê o seu like e ative as suas notificações até o próximo vídeo tchau